Bola na trave A bandeira no estádio é um estandarte Lama pendurada na parede do quarto Distrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agaranta que não pare de derrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Brilhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol É um maldito de futebol Os dois zagueiros sem a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza, é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancá Bola na área, sem ninguém pra capiciar Bola na rede, pra fazer um gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol O meio campo é o lugar dos craques Que vão levando o time todo pro ataque O ciclapante mais importante, que emocionante É uma partida de futebol O ciclapante mais importante, que emocionante É um jogador de futebol O ciclapante mais importante, que emocionante É um jogador de futebol Todos os dois cacos Os dois cacos